Eu queria meditar com você no livro de Efésios, eu vou usar aqui o texto com pretexto, ele diz assim, Efésios 5, verso 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos e cremos na tua palavra, cremos na importância dessa meditação e queremos, ó Deus, realmente viver um novo tempo. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, uma das coisas que eu compartilhei nesse final de semana na igreja foi que muitas vezes nós estamos presos ao passado e a Palavra de Deus diz pra gente deixar o passado no passado e olhar para frente. Então, são as respostas que nós damos para o nosso Deus que vai determinar o que de fato vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, tem um texto que diz assim, a gente repete muito, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas venebas. Tem outro texto que diz assim, celebrai com zúbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai. Tem outro texto que diz assim, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, o que muitas vezes nós falhamos e a gente não se apercebe, é que as nossas respostas, elas vão dirigindo os nossos passos e vai nos dando novas oportunidades para viver novos tempos. Na leitura dos três capítulos que nós estamos fazendo na igreja, hoje nós estamos no livro de números, capítulo 12, 13, 11, 12, 13, e ali nesses textos mostra a maneira como o povo, eu vou falar assim, a resposta daquele povo para Deus. O Senhor disse pra Moisés, Moisés separa um homem de cada tribo, maioral, e esse grupo de pessoas vão entrar na terra prometida, vão conhecer a terra prometida e vão trazer um relatório. Na verdade, o objetivo era que aqueles homens viessem com um relatório bom, que eles viessem falando da terra como ela era boa, das cidades, das vitórias que Deus lhes daria. Mas aquele povo que ainda tinha uma cabeça de escravo, ao invés de trazer uma resposta boa, trouxeram uma palavra muito ruim, muito ruim. Olha, não dá, é impossível. E o povo, mais uma vez, se revolta contra Deus. Existem muitas coisas, meu irmão, que distancia a gente da bênção, por isso que eu estou usando essa expressão, qual a resposta, quando na verdade eles deveriam ter gratidão, queridos, prestem atenção, eles tinham sido libertos do Egito, algo impossível. Aquelas pragas foram algo assim, impossíveis de acontecer, mas aconteceram. Passar pelo Mar Vermelho, impossível, mas passaram. Estar no deserto e ter o Maná, você sabe que nesse trecho aí, que nós estamos lá no Livro de Números, eles chegam ao ponto de falar, todo dia o Maná, todo dia, essa semente, todo dia, eu não aguento mais. Eles disseram assim, a gente lembra dos peixes que a gente comia de graça lá no Egito, pepino, os menores que a gente comia de graça, como de graça, se eles eram escravos, como de graça. Mas vejam o nível do comportamento, da murmuração, foi uma resposta. Ao invés de serem gratos, ao invés de reconhecer o que Deus estava fazendo em suas vidas, ao invés de reconhecer o sustento, a provisão, veja bem, ninguém, ninguém morreu de frio no deserto, que chega a um grau, que chega a graus negativos, ninguém morreu de insolação por causa do sol, que chega a 50 graus, havia uma nuvem protegendo durante o dia, havia uma coluna de fogo aquecendo todo o arraial. Meu irmão, meu irmão, olha quantas coisas Deus havia feito, estava fazendo, mas havia no coração daquele povo murmuração, havia no coração daquele povo insatisfação, ingratidão, rebelião, desvalorização. Não, essa terra não é para nós, não, 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 é uma terra boa, manda leite e mel, mas não é para a gente, não. Como se Deus, como se eles estivessem dizendo assim, Deus nos enganou, Deus nos trouxe aqui. Essa resposta que foi dada para Deus e para todo o povo e diante de Moisés, essa resposta trouxe da parte do povo uma indignação, mas também trouxe da parte de Deus uma indignação. E o Senhor disse, esse povo, esse povo não vai entrar na terra prometida. Os de 20 anos para cima, os que se inflamaram, os que se... Olha, meu irmão, às vezes nós damos uma resposta muito feia diante do nosso Deus. Quer dizer, você está dentro de um carro que foi uma benção brigando com a mulher. Dentro de uma casa que é um milagre, vivendo infeliz. São respostas que nós damos para Deus que não é boa, não é boa. A minha questão, esses dias eu preguei na igreja ontem, mas essa é a minha questão. Cuidado com as respostas que você dá para Deus. Se o texto diz reconhece, se o texto diz perceba, se o texto diz desvia-te do mal, se o texto diz em tudo dá graças, se o texto diz se Deus é por nós, quem será contra nós, se o texto diz que nele nós somos mais do que vencedores, meu irmão, toma posse, toma posse, toma posse, declara, meu irmão. O texto diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar aqui dentro, meu irmão, é aqui dentro. Sabe aquele ânimo, aquele visão, respira, levanta a cabeça e vamos declarar a vitória. Porque quem faz o milagre é Deus, mas quem toma as atitudes, quem se firma em direção do milagre, somos nós. Por isso que eu li esse texto aqui, eu quero deixar ele para você. Primeira questão, Paulo está dando aqui um panorama da vida cristã. Depois você pode dar uma leitinha no capítulo 4 e 5 de Efésios. Um panorama da vida cristã e dizendo para aqueles irmãos algumas coisas que não se deveria mais fazer, porque agora somos cristãos. Comportamento, atitudes. No capítulo 4 ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Iraivos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava não furte mais. Agora trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha o que ajudar o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Então está dando um panorama. Sede, pois, meus imitadores. Seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andar em amor é um panorama dizendo, olha, é isso, é isso. Essa é a resposta que nós temos que dar para Deus. Santificação, conduta, iniciativa. Mas quando chega aqui no capítulo 5, verso 14, ele dá uma palavra muito legal. Ele dizia assim, desperta, tu que dormes. Acorda, acorda, acorda. Desperta. Desperta. Levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer. Existem dois na história de Israel, que é Josué e Caleb, que despertaram-se, levantaram. Não, 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 Deus vai nos colocar nessa terra. Deus nos dará vitória. Esses dois, meu irmão, passaram-se 40 anos no deserto. Esses dois não morreram. Se tornaram maiorais do povo. Josué se torna o líder do povo no lugar de Moisés. Caleb, seu companheiro. Esses dois não morreram. Entraram na terra prometida. Conquistaram a terra prometida. Simplesmente porque levantaram, despertaram-se e tomaram uma atitude contrária. Queridos, não é porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo vai, todo mundo se aborrece, todo mundo fala, todo mundo... Não, meu irmão, presta atenção. Você não é todo mundo. Você foi lavado no sangue de Cristo. Você foi salvo para uma nova vida. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, diz a palavra. Mas no final diz assim... E Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Quer dizer, ele vai te explicar. Coisas que você não entendia, você vai entender. Caminhos que você não compreendia, agora você vai compreender. Situações que você não sabia. Agora você vai saber. Cada vez mais, meu irmão, eu tenho essa frase muito forte. Vale a pena. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde, meu irmão. Então a minha questão hoje é quais são as respostas. As respostas. Tem hora que a gente fala umas besteiras que não podia falar, não podia. Não é justo diante de Deus. Não é justo diante da família. Não é justo. Às vezes o maltrato. Às vezes uma palavra pesada. Não é justa. Não é justo. Não é. Não é correto, meu irmão. Quais são as respostas que nós estamos dando para Deus diante de tudo que a gente possa passar? Pois essas respostas. Quer dizer, no meio da luta, fosse fiel no pouco. Pouco está complicado, está difícil, tudo caro. Mas o cara continua fiel, fiel. Fosse fiel no pouco. Tem promessa para você. Tem promessa. Diante da injustiça. Puxaram o tapete. Criaram situações. Não, não, mas eu vou continuar fiel. Se com Jesus está difícil, sem ele, vou continuar fiel ao Senhor. Essa é a minha resposta para Deus no meio dessa injustiça. São respostas que nós vamos dando para Deus, que nós vamos dando para as pessoas, que vamos estabelecendo um padrão, um nível. Sou do Senhor e ele é meu. Irmão, se prepare. Porque não é você que faz milagre, é o Senhor. Senhor, desperta, levanta-te e Cristo, Cristo, te esclarecerá. Ele tem resposta para você. Ele tem solução. Ele tem novos caminhos para a sua vida. Por isso, meu irmão, toma posse da palavra. Repense. Como é que está vivendo? Pare, pense. Organize. E se prepare para um novo tempo. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a gente tem de meditar, de pensar. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. E que possamos, oh Pai, viver um novo tempo. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa vitória. Muito obrigado. Livra-nos do mal. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Pense nela. Medite. Em nome de Jesus. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, faça isso agora. Diga para Jesus. Eu quero. Eu preciso. Em nome de Jesus. Tá bom? Feche seus olhos. Faça uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Jesus, eu quero uma nova vida. Eu preciso de um milagre. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Em nome de Jesus. Eu vou orar para você. Pai, estende as tuas mãos e abençoa estas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Que uma nova história inicie na vida deste amado, desta vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que fez esta oração, escreve aqui. Eu orei. Nós vamos abençoar a sua vida. Continuar em nome de Jesus. Tá bom? Eu orei. Legenda Adriana Zanotto